Fernanda Antunes, mãe de Sara Carreira, concedeu uma entrevista exclusiva à revista TV Sete Dias desta semana. Sara Carreira perdeu a vida em 5 de dezembro de 2020, num trágico acidente de trânsito na A1, próximo de Santarém. O julgamento teve início nesta semana no Tribunal de Santarém, com Ivo Lucas, a fadista Cristina Branco e Paulo Neves como arguidos, enfrentando acusações de homicídio por negligência. Existe ainda um quarto-arguido, Tiago Pacheco, que enfrenta acusações de condução perigosa. Ivo Lucas pediu-me desculpas, naturalmente, mas ele não se recorda de nada e não consegue explicar o último dia da minha filha. Não desejo mal a ninguém. O que eu queria, simplesmente, era que eles tivessem pedido desculpa à minha filha e prestado assistência a ela, que estivessem ao seu lado. Isso era o único que desejava, declarou Fernanda Antunes. Fernanda Antunes expressa a sua lamentação devido à falta de respeito pela memória da sua filha. O pedido de desculpas por parte de todas estas pessoas não vai mudar as suas vidas, então o que vai acontecer? Nada. O que acontece é que a minha filha, com apenas 21 anos, foi privada do direito de ser feliz nesta vida e de estar aqui. Ninguém fez nada, isto é o resultado de uma série de circunstâncias, uma série de erros.